Vamos mudar de assunto agora, turma. Já está a caminho de casa a moradora de Olímpia, que deu à luz a um menino no estacionamento do Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto. A Melissa Alcântara está lá na unidade para conversar com a gente ao vivo. Quero saber, e o Tel, como é que está ele? Está bem, Mel? Tel está ótimo, viu, Casa Grande? O meninão forte nasceu aí com 3,2 kg, a mãe também passa bem. Agora uma história realmente inusitada. Eu te dei boa tarde? Se eu não dei, estou dando agora. Boa tarde para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Uma história inusitada que chamou a atenção, ganhou aí as redes sociais e eu vou contar agora tintim por tintim para vocês. A família, como você disse, é lá de Olímpia. A mãe disse que a chegada do Tel estava prevista para o fim de dezembro, mas começou a sentir ali algumas contrações. Por precaução, chamou o marido e falou, vamos lá para Rio Preto para ver se está tudo bem, ver se precisa fazer algum exame, se tem alguma coisa fora aí da normalidade. No caminho para cá, essas contrações já foram aumentando e chegando aqui a Rio Preto, a bolsa estourou. Estourou a bolsa, eles já estavam em contato com toda a equipe aqui de obstetras, de pediatras do Hospital da Criança e Maternidade. Eles foram tentando tranquilizar ali o casal, explicando o que eles deveriam fazer e orientaram, acaba de chegar aqui no hospital que a gente vai dar toda a assistência. Quando eles chegaram, a cancela ali, o pessoal da guarita já estava avisado, já estava sabendo. Eles entraram, inclusive, pela contramão e estacionaram onde está ali aquela ambulância. Estacionaram ali, a equipe médica já estava aguardando eles e foi o tempo de estacionar mesmo, viu, Casagrande? O parto foi feito, foi realizado ali dentro do carro, parto normal, foi tudo tranquilo. E o paizão, que diz que é um apaixonado por carros, ficou todo envaidecido, porque o filho, o pequeno Theo, nasceu ali dentro do carro, correu tudo bem. Daqui eles entraram e hoje, um pouquinho antes do jornal começar, eles puderam ir para casa, tiveram alta. Como eu disse no início, mãe e bebê estão bem. Casagrande. Muito legal. E quando você falava, a gente foi mostrando as imagens do momento do parto, depois o pessoal indo embora, já, né, depois que a mamãe e o Theo estão bem. Muito legal contar e compartilhar esse assunto. É um carro que vai marcar a história da família, com certeza. É uma história aí com um final feliz, que deu tudo certo, todo mundo comemorando. Que presentão de Natal para essa família. Obrigado, viu, meu, pelas informações. Boa tarde para você.